Como acabar de vez com o efeito sanfona? Vamos lá, primeiro você começar com uma reeducação alimentar, o equilíbrio e manutenção do peso que você emagreceu. Você só vai conseguir manter o peso que você emagreceu se você se mantiver dentro de uma reeducação alimentar, quando você estiver com isso como o seu estilo de vida. A sua alimentação é adequada quando você tem a sua necessidade de energia e suas necessidades nutricionais adequadas. A sua alimentação adequada ao quanto você gasta de energia e as suas necessidades nutricionais, ao seu estilo de vida, dentro da sua rotina, isso é individualizado. Cada pessoa tem uma necessidade nutricional diferente da outra. Então não adianta você fazer diferentes tipos de dieta porque aquilo não é personalizado para você. Não adianta você fazer a dieta da sua amiga, ela te entregou, olha, estou fazendo essa dieta, super funcionou para mim. E você acreditar que aquilo também vai funcionar para você. A sua necessidade nutricional, de energia, de nutrientes, é diferente da dela. Então você tem a sua necessidade própria. Você consegue emagrecer comendo bem. Você só consegue emagrecer comendo melhor e não menos. Entenda isso. Para o seu emagrecimento, você precisa comer melhor e não diminuir a quantidade que você está consumindo. Tenha uma perda de peso gradual que permita o seu corpo entender e se adaptar a todas essas mudanças. Se adaptar a esses novos hábitos que você está tendo.